Oi, gente linda! Tudo bem com vocês, meus amores? Como é que vocês estão? Vocês estão, beleza? Começando mais um vídeo e esse vídeo é um pouco diferente, sim, mulher. Como vocês podem ver, estou em um ambiente novo pra mostrar pra vocês uma novidade. Mulher, você que tá pretendendo começar seu negócio próprio ou pra você que já tem a sua loja física, presta atenção nesse vídeo. Estamos fazendo um lote com mais de 100 peças exclusivas dos maiores e melhores fornecedores da feirinha, sim, mulher. E esse lote tá avaliado em mais de 5 mil reais. Olha que oportunidade pra você faturar e muito nesse fim de ano. Então estamos aqui com algumas peças expostas, não estão todas aqui, tá? Separamos algumas, as mais bonitas e tal, só pra vocês terem uma noção do que irá nesse lote. Então bora começar pelos conjuntos? Gente, olha esse conjunto na alfaiataria, que lindo! Mulher, não, deixa eu só te falar o valor da rifa. Só pra você já ir entendendo a situação aqui. 5 reais. 5 reais apenas, você vai concorrer a um lote com mais de 100 peças. Olha, esse conjunto na alfaiataria, shortinho saia, com detalhes em botões. Vai jeans também, olha só, conjuntinho jeans, elastecs nas costas, detalhes em pedrarias. Só esse conjunto aqui, mulher, tá saindo 90 reais, é isso mesmo, 90 reais. Olha só, esse conjuntinho de kimono, shortinho mais kimono. O croftzinho também vai no lote, tá bom, mulher? Olha esse outro, que lindo! Todo trabalhado no strass, tá super se usando, né? Frange agora, com bojo, maravilhoso. Esse aqui, se eu não me engano, tava 120 reais. É isso mesmo, né, Renato? Pois é, olha só, pro verão, peças pro verão, bem soltinhas. Olha esse conjunto que lindo no olhinho, elastecs nas costas, bojo, maravilhoso. Olha, mulher, vai vendo. Essa é a parte somente dos conjuntos, tá? Olha esse. Eu usei esse em uma gravação maravilhoso, gente. Todo mundo me perguntando de onde era. Olha esse aqui, croft, mais saia longa. Esse também eu usei em uma das gravações. Vou ver se eu consigo colocar algumas imagens pra vocês. Fica perfeito no corpo, tá? Esses foram alguns conjuntos que separamos pra mostrar pra vocês no vídeo de hoje, ó. Esse aqui é um conjuntinho plus size, tá? Croft, mais saia envelope, maravilhoso. Tem outro desse também que a gente pegou hoje na feirinha, né? Vai também no lote, mulher. Agora, bora pros vestidos. Gente, olha esse vestido que lindo. Olha esses detalhes. Ideal pra passar o final do ano, né, menina? Na praia, olha que chiquérrimo. Esse aqui, ó, foi um também que eu usei na gravação da feirinha. Maravilhoso. Se eu não me engano, ele tava R$75, R$80, alguma coisa do tipo. Lindíssimo. Olha, temos um tecido canelado, anarruga, tá? Então vai assim, peças mais baratas, mas também peças bem sofisticadas. Olha esse modelinho também, olha. Que lindo. Eu também fiz a gravação com ele. Maravilhoso. Tem vestidos plus size, ó. Olha que lindo esse, mulher. Plus size, tá? Vestido até o G2. Lindo, ó. Mais um modelinho plus size aqui pra vocês. Olha, eu coloco um tenizinho branco, mulher. Esse aqui, ó, no qual eu estou, também vai no lote, tá? Tá se usando bastante com babado. Esse detalhe aqui de flor. Tendência agora. São muitos modelos. Ai, esse também tá uma graça. Olha que lindo, gente. Esse aqui também usei na gravação da feirinha hoje. Maravilhoso. Esse aqui dá R$65,00. Então assim, mulher, eu tô falando o preço, pra vocês terem uma noção, que R$5,00 não paga nenhuma peça desse lote. Olha só. Tem mais curtinhos. Ai, esse também tá lindo. Olha só essa chamise, gente. Olha que maravilhosas. Então assim, tem pra todos os gostos. Tem mais modelinhos aqui, mas vem cá. Olha só esse de paite, que lindíssimo. Usei na gravação da feirinha também. Tava andando, gente. Não tinha uma pessoa que não olhava. Um monte de gente me perguntou onde que era a loja, o cartãozinho. Sucesso. Ele tá R$120,00, foi isso? R$120,00 na feirinha da madrugada. Esse também tá lindíssimo, olha. Bem assim, menininha, moça, né, menina? Bem inocente, camponesinha. Olha. Aí tem no tecido andar ruga. Tem no lurex também. Tomara que caia no lurex. Olha, tem chamises também. Olha, mais um modelinho de chamise. Esse aqui eu gravei com ela hoje, mostrando os fabricantes pra vocês. Gente, olha esse macacão que lindo. Tô louca pra saber onde é que eles pegaram essa peça aqui, porque eu quero comprar um pra mim. Foi lastex nas costas. Ó, vou passar o final do ano, mulher. Mulher chique que fala, né? Nossa! Mais um macacão lindíssimo aqui. Olha isso! Já Quero Pra Minha Vida. Ó, mais modelinhos de lurex. Tá? Então, assim, aqui você vai encontrar moda cristã, moda executiva, moda balada, festa. Nesse lote também, ó, vai crops, tricôzinho, olha, t-shirts, olha que gracinha essa aqui no tecido duna, tá? Olha essa aqui, gente, shortinho saia no bengaline pra vocês. Olha que gracinha. Olha só, shortinho na alfaiataria. Olha esse conjunto, nossa, eu queria pra mim. Inclusive, gente, já pode pegar o contatinho desse fornecedor, olha só. Vai um cropped, maravilhoso. Pena que esse é tamanho P, viu? Senão ia pegar pra mim. Mais a calça. Olha essa calça aqui, este quer rimar. Maravilhosa. No tecido alfaiataria, esse conjunto tá lindo. Olha só, conjuntinho de academia também vai no lote. Pantalona, ó. Temos pantalona plus size, slim, lisas, saias também tem. Então, assim, mulher, isso aqui tudo foi só uma amostra pra vocês terem uma noção do que vai no nosso lote. E pra comprar é muito fácil. Vamos deixar pra vocês o linkzinho aqui embaixo. É só clicar, tá bom? Já vai cair direto do site. Cinco reais apenas você concorre a um lote avaliado em mais de cinco mil reais. Lembrando que o frete é por nossa conta, viu, mulher? Então, você ganhou, a gente vai entregar na sua casa. Então, mulher, como eu disse, é uma grande oportunidade. Não perca tempo. Já clica no link e vai lá concorrer. E aí E aí E aí E aí